Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota eu convido a você se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina hoje no quadro Toyota Zero Kilômetro eu quero mostrar todos os detalhes da nova SW4 Diamond Turbo Diesel 7 Lugares 2022 vamos para mais um vídeo pessoal hoje eu quero mostrar todos os detalhes da nova SW4 Diamond Turbo Diesel 7 Lugares 2022 que está exposta aqui na concessionária Toyoville eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária para para que você possa verificar o valor desse modelo e também fazer a sua negociação vou mostrar no decorrer do vídeo algumas novidades como a frente e a traseira do veículo que teve um facelift uma atualização também as rodas que são de série desse modelo sistema 360 graus sistema Toyota Safety Sense que teve uma atualização sensor de tráfego traseiro sensor de ponto cego carregador por indução através do celular smartphone sem fio que eu vou mostrar no decorrer de vídeo para vocês quero começar aqui pela frente do veículo mostrando os seus faróis que saem aqui da sua lateral vindo até a parte aqui com a frente com essa inscrição em LED com esse acabamento esses formatos de J que vai fazendo esses quatro pontos que realmente deixa bem marcante todo esse acabamento Black Piano no interior do farol também com canhão projetor com farol alto e baixo em LED já aqui da lateral em cima do farol sai esse filete com esse acabamento Black Piano que vem aqui na frente e realmente deixa bem marcante a parte do design dessa SW4 Diamond na parte do para-choque esses vincos também bem pronunciados que deixam todo um formato de design diferenciado sensores de estacionamento dianteiro de série essa peça com esse acabamento preto fosco farol de neblina no caso que é em LED já na parte lateral do para-choque nós temos essa peça em Black Piano também que já unifica com essa outra parte da grade exterior e realmente deixa bem marcante com esse acabamento também prata com as entradas de ar aqui com esse acabamento preto fosco já que o indicador de seta em LED progressivo que ele vai aumentando aqui como vocês podem ver na imagem e se você parar de dar seta ele vai ficar o DRL diurno que ele também é em LED eu vou abrir aqui para mostrar a frente do veículo como realmente ficou muito bonito o designer que é o mesmo da SW4 Legend que tem lá fora aí nós temos esse vinco também na frente aqui que deixa realmente bem marcante a câmera do sistema 360 graus desse veículo a sua graça aqui superior já tem as entradas já com esse acabamento preto fosco e um outro aplique aqui já vem até ao outro lado aqui aqui com esse detalhe também Black Piano o logo da Toyota translúcido com esse detalhe cromado que tem o radar do sistema Toyota Safety Sense que teve uma atualização agora ele ampliou a parte de pessoas e agora incluiu também ciclistas na parte do capô nós já temos esse vinco sai lá de cima vem até a frente da minha grade e da mesma forma aqui do outro lado e agora eu quero mostrar o motor da SW4 e a principal mudança na SW4 com certeza foi a sua motorização que é um 2.8 turbo diesel intercooler quatro cilindros em linha duplo comando de válvula agora com 204 cavalos de potência são 27 cavalos a mais do que a versão anterior e essa motorização teve uma atualização no conversor de torque por se tratar de um carro automático com transmissão de 6 velocidades sequencial eles atualizaram conversor de torque então ela ficou com a saída mais rápida é quando ela tá parada no trânsito uma retomada realmente trouxe uma mudança também colocaram um intercooler ainda um pouco maior aqui a frente se ela tem essa entrada de ar maior essa grade maior para que justamente eles fizessem essa mudança desse intercooler e trouxe 50.9 kgfm a 3400 RPM eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que depois você possa acompanhar os detalhes referente a consumo quais os acessórios que vem nesse modelo de série para não se tornar um vídeo tão extenso notem nas imagens toda a parte de composição das fiações as mangueiras é realmente uma composição de motor e tem uma confiabilidade no mercado no capô nós temos essa manta acústica uma outra manta acústica entre o painel e o motor para justamente trazer menos ruído no interior da SW4 que eu vou continuar mostrando para você deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem e agora eu quero mostrar a sua lateral começando aqui pelas rodas tem design justamente somente para esse modelo topo de linha Diamond então ela tem toda essa parte diamantada na parte das bordas com esse formato também que é bem interessante essa pintura cinza metálica e aqui é parafuso anti-furto que já acompanha o modelo de série com logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 265 60 rodas de 18 polegadas em liga leve eu quero abrir imagem para mostrar a dimensão da SW4 Diamond que mede 4 metros e 79 de comprimento nós temos também um estribo com esse detalhe preto fosco para justamente facilitar para subir no veículo pois ele é um SUV raiz e a profundidade de solo é 27.9 já na sua lateral nós temos todo esse acabamento na parte da caixaria de roda com esse detalhe preto fosco um vinco bem sutil aqui da sua lateral também um outro vim com a linha de cintura mais baixa e se faz o contorno aqui na primeira porta e vai até o final e nós temos um outro vinco esse sai debaixo do retrovisor e vai passando até o final lá na parte das lanternas aqui no retrovisor nós temos uma parte com a câmera um sistema 360 graus uma lâmpada também para ajudar quando você tiver descendo do veículo essa parte da coluna a com esse acabamento preto fosco junto com com o retrovisor indicador de seta rebatimento elétrico também esse detalhe aqui em cima com a pintura cinza granito que é uma pintura metálica aqui nós temos esse filete cromado que sai da porta e vai passando ali faz aquele contorno aquela silhueta que já é da SW4 é uma marca registrada também a sua coluna B com esse acabamento preto fosco na parte do teto nós temos aqui esse detalhe de prata do rack as maçanetas são cromadas no caso na sua parte do eixo traseiro nós temos aquele mesmo acabamento na caixaria de roda preto fosco um detalhe também para vocês verem e o a parte de suspensão ela é duplo braço independente então realmente traz bastante conforto aí nós temos um outro vinco esse sai da lateral e vem aqui termina no início do final da segunda porta quero abrir imagem para mostrar a SW4 Diamond para vocês nos detalhes referente ao modelo e aqui nós temos aqui sensor de estacionamento traseiro e já acompanha o modelo de série também a lanterna de neblina traseira que é um item de série importante e aqui é aquele mesmo acabamento Black Piano que nós temos um para-choque dianteiro nós temos ele aqui esse foi o facelift que teve no carro mudando a dianteira e a parte traseira aqui nós temos aqui a inscrição Diamond as lanternas que saem aqui da sua lateral vindo até a parte da tampa traseira com essa moldura Black Piano toda essa parte com essa saliência que realmente deixa bem marcante e o conjunto aqui no caso é em LED aí temos também a coluna C que tem esse acabamento Black Piano o aerofólico já é mais avantajado também com a antena na parte ali do aqui no teto que realmente deixa bem marcante o modelo e aí nós temos esse vinco na tampa traseira que é um formato trapezoidal já aqui essa moldura ao invés dela ser cromada como na versão SRX ela é um preto piano também com logo cromado da Toyota também a parte aqui com limpador traseiro aquecedor do vidro traseiro e a terceira lanterna de frenagem já abertura do porta-malas nós temos duas opções ou você você aperta o botão aqui é o centro ou você simplesmente faz o toque aqui com o pé um sensor aqui embaixo ele vai fazer a abertura automática com o sensor de pé traz muita comodidade realmente para você que tá utilizando esse veículo com certeza essa opção é sete lugares então nós temos aqui o porta-malas se você colocar dessa forma como tá esse banco do lado esquerdo você tem a capacidade de 500 litros agora se você descer os dois bancos e utilizar os sete lugares nessa parte traseira você vai ter 180 litros de capacidade então nós temos aqui o cinto de três pontos os dois ocupantes que estão aqui atrás o encosto de cabeça as alças aqui no teto a parte com a iluminação aqui no teto que é halógena e o duto com a saída do ar-condicionado para quem vem aqui atrás com muito conforto essa parte com a alça aqui na sua lateral uma tomada 12 voços para você fazer utilização também um outro gancho aqui do lado e um kit de ferramentas aqui no lado caso você precisa estar fazendo a utilização ela por ser a primeira versão topo de linha ela conta com nove alto-falantes do conjunto JBL então subwoofer está localizado aqui na tampa traseira com essa parte com todo esse acabamento preto fosco essa alça para você tá puxando ou apertando o botão para ela tá fazendo o fechamento automático dessa parte de segurança que eu quero ressaltar ela tem a capacidade de carga de três toneladas e meia assistente de reboque então ela tem o controle de reboque contra ventos laterais quando você estiver puxando um trailer ou algo do tipo para facilitar uma freada mais brusca e você tem um controle melhor daquilo que você tá trazendo na parte do engate do veículo justamente para poder facilitar a quinta roda que tá aqui embaixo que é o mesmo perfil e a mesma roda em liga leve do veículo esse detalhe preto fosco também na lateral com esse vinco com o formato de ser e realmente deixa diferenciada essa parte da traseira e da dianteira da SW4 Diamond que eu tô mostrando os detalhes para vocês no teste de colisão no latim N cap ela é cinco estrelas contra a colisão frontal e lateral são sete airbags dois airbags frontais airbags de joelho para o motorista airbags laterais e também airbag cortina nos vidros agora eu quero mostrar para vocês a parte traseira aqui do veículo ela tem um entre-eixos de 2 metros e 74 de comprimento eu coloquei o banco do motorista todo para trás como sempre faço questão de enfatizar no canal e mesmo sentando aqui atrás nós temos ainda esse espaço aqui de dois a três dedos isso mostra o espaço que nós temos na SW4 vou mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão que tem um Diamond de topo de linha das demais versões que no caso é o modelo SRX aqui nós temos aqui a iluminação interna no teto em LED e também ar-condicionado para quem tá aqui atrás traz muito conforto e nós temos conseguimos no caso aqui aumentar o fluxo desse ar-condicionado modo automático ou desligar o fluxo aí nós temos o duto ali do lado direito e aqui também do lado esquerdo a parte do do lado esquerdo o teto aqui já é preta para justamente quebrar um pouco porque ela tem todo esse revestimento em couro com essa parte bege e os pontilhados que eu vou mostrar para vocês E aí nós temos também aqui o gancho aqui lateral na parte do banco para colocar uma sacola uma bolsa para que não fique solto no interior do veículo com a capacidade de 4 kg portas revistas tanto lá do motorista como do lado do passageiro a novidade que eu tô vendo nesse modelo Diamond que ela não tem somente uma tomada 12 volts como é na SRX ela tem duas tomadas USB para 2.1 ampere para recarregar celular quem vem aqui atrás vai vir com bastante comodidade esse nicho essa parte aqui com esse acabamento prata eu vou descer para mostrar para vocês aqui ó a parte traseira do carro como ela tem esse revestimento todo pontilhado com essa cor bege que realmente traz muito requinte interior da SW4 essa versão ela é sete lugares então ela conta aqui com cinto de três pontas para todos os ocupantes o encosto de cabeça para todos os ocupantes também esse descansa-abraço você pode estar puxando apertando esse botão para que você tenha acesso aqui a esse porta-copos com duas opções e aqui também isofix com a fixação das cadeirinhas infantis para você fazer a utilização e para quem tá lá atrás basta apertar essa essa alavanca esse banco ele vai escamotear aqui para frente tanto aqui do lado esquerdo tanto lá do outro lado para que você possa ter acesso aqui na parte traseira e um detalhe interessante ela tem essa parte aqui com trilho se você apertar aqui você consegue puxar esse banco mais para frente assim como eu coloquei esse aqui para vocês verem como tem como viajar com mais conforto para quem tá lá atrás e também você consegue apertar aqui e reclinar mais o banco ou trazer mais mais para frente para para justamente se adequar nessa parte de conforto quando você tá viajando com sete pessoas na parte da porta nós já temos aqui esse revestimento macio ao toque em couro com essa linha aparente nessa outra página que também revestido em couro com esse detalhe bege aqui nós já temos a inscrição SW4 com o plástico rígido com esse detalhe preto aqui essa moldura com esse detalhe prata os puxadores cromados essa peça com acabamento black piano e o acionador do vidro elétrico com a função aqui alto down ele vai subir um toque só a parte aqui um nicho lateral porta garrafas e o alto-falante aqui da SW4 e a sua chave ela é do tipo presencial para nós temos toda essa parte prata e também branca com a silhueta que SW4 aqui o inscrição Toyota esse botão para acionar o alarme para você encontrar ela de uma maneira mais fácil no estacionamento caso você não encontre também uma segunda opção do porta-malas e alarme perimétrico e volumétrico no seu interior basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso a SW4 Diamond através do sistema Smart Entre aqui no banco do motorista e também passageiro nós temos regulagem elétrica então você consegue colocar aqui para trás mais para frente a regular a altura regular também o ângulo das pernas aqui para trazer mais conforto e também a inclinação aqui das costas para você fazer a regulagem e nós vamos conhecer aqui o interior da SW4 Diamond 2022 que já está em funcionamento eu quero mostrar os detalhes aqui na inscrição que já aparece aqui na tela Diamond também com essa versão SW4 2022 e eu vou mostrar os detalhes aqui no interior que realmente ficou muito requintado a sua multimídia de 8 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay é uma multimídia de 8 polegadas aí no caso nós temos GPS integrado também aqui no caso a utilização com TV digital o espelhamento através do sistema Miracast que através do Toyota Smart device que você consegue fazer no caso espelhamento sem fio e no caso aqui essa multimídia ficou mais intuitiva mais sensível ao toque ficou mais fácil para fazer a utilização nós temos aqui a parte com as informações referente a tempo de viagem tempo de corrido alcance de cruzeiro histórico referente a média de controle de consumo eu vou deixar um card logo acima para que você possa acompanhar como utilizar essa multimídia para não se tornar um vídeo tão extenso para você acompanhar depois para fazer a utilização dessa multimídia com sistema JBL botão start-stop esse acabamento na sua lateral aqui bem requintado notem que tem duas cores uma cor caramelo e uma outra cor bege com esse detalhe prata aqui em plástico que vem na parte do console central que realmente deixa bem marcante e aqui nós temos todo esse acabamento Black Piano e a novidade aqui é o ar-condicionado duas zonas que não tinha no outro modelo agora nós temos aqui o ar-condicionado que você consegue estar ligando colocando a temperatura aqui para o lado do motorista e também do lado do passageiro que você consegue regular a temperatura onde você vai direcionar esse ar-condicionado aquecedor do vidro traseiro o fluxo aqui do ar-condicionado que você consegue fazer no caso a regulagem e também a utilização do ar-condicionado com a recirculação no seu interior ou a ventilação vinda de fora e aqui a parte para ligar o duto do ar-condicionado traseiro caso você queira também aqui o seletor da tração 4x2 4x4 e 4x4 reduzido e aí nós temos aqui o assistente de descida em aclive que você consegue fazer a utilização em um terreno em off-road para você fazer uma frenagem com mais segurança descendo uma parte íngreme esse carro vai fazer a identificação da roda que tem mais aderência ao solo para ajudar com esse sistema também a ventilação do banco do motorista e passageiro que você consegue colocar aqui até três níveis de velocidade para fazer a utilização uma tomada USB para fazer no caso a conexão através da multimídia para você fazer no caso a utilização do seu smartphone e também uma tomada 12 volts para fazer a utilização a novidade nesse modelo para mim com certeza é que essa parte com essa base para fazer o recarregamento de celular por indução é sem fio se você tiver um smartphone com esse tipo de tecnologia você consegue fazer o recarregamento já a parte aqui do console central nota em toda essa parte como se fosse uma imitação de madeira no caso mas ele é bem brilhante e realmente traz um destaque com toda essa parte prata e aqui você aperta e tem a opção para dois porta-copos o seu câmbio no caso ele é sequencial de seis velocidades então você consegue fazer a utilização aqui do sistema 360 graus basta você colocar aqui na opção ré ele já vai aparecer aqui na multimídia tanto a parte aqui onde a gente tá com a câmera do lado direito e esquerdo a câmera frontal e traseira e você consegue no caso fazer a utilização desse sistema 360 graus ou aqui desse lado que você consegue também fazer a verificação se você apertar esse botão aqui ele vai abrir só a câmera de ré para você fazer a verificação e um detalhe legal aqui é no painel vou mostrar para vocês tem a tecla Vim e essa tecla aqui eu vou apertar e se você apertar essa a tecla você consegue no caso fazer a verificação desde que você não esteja com o carro engatado na opção de Drive tem que estar no ponto P aí você aperta e ele vai aparecer a frente do veículo como tá mostrando aqui que ele tá fazendo a visualização e também as partes aqui do sistema 360 graus se eu apertar a tecla Vim mais uma vez aí nós vamos ter aqui uma outra opção e as laterais aqui do veículo tanto do lado esquerdo tanto do lado direito mostrando aqui no retrovisor e se você apertar mais uma vez ela vai voltar para multimídia de uma forma normal aqui no câmbio nós temos a opção Drive se você colocar para o lado esquerdo ela fica da forma manual então você consegue também fazer essa utilização sequencial colocando da primeira a sexta para frente e as reduzidas para trás isso vai ajudar lá na descida de serra freio motor para que você possa estar fazendo a utilização desse modelo aqui na parte do console central freio de estacionamento e também a forma de condução modo Eco para trazer mais economia modo normal e também o modo Sport o modo Sport ele vai trazer um giro maior ao motor para que você tenha uma saída mais rápido de trânsito ou utilização off-road ela vai dar um giro maior ao do motor para ficar com um giro mais alto aqui nós temos um botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade para você fazer a utilização também o botão um bloqueio do diferencial traseiro essa parte com esse acabamento aqui caramelo que você tem opção aqui e abre para poder estar guardando alguma coisa dentro desse espaço e aqui no banco esses pontilhados aqui com esse detalhe caramelo e aqui ó vou mostrar para vocês verem a diferença essa é mais escura aqui nesse cantinho é mais escuro e aqui no meio ela é creme aí nós temos essa parte lateral para trazer mais conforto a regulagem de altura do cinto de segurança para que você possa fazer a utilização aqui já no teto é preto com as alças também as alças laterais para você estar subindo no carro e aqui nós temos essa opção no outro caso é do quebra-sol com o espelho basta você abrir aqui para que você tenha iluminação interna tanto do lado do motorista como do lado do passageiro retrovisor fotocromático vai trazer menos reflexo para você que está dirigindo à noite na parte do teto aqui nós temos essa opção do porta-óculos e também a iluminação em LED com o botão aqui para estar ligando e desligando o sistema do alarme volumétrico no seu interior já na parte aqui do painel nós temos esse revestimento bem macio ao toque com a inscrição SW4 que você aperta e ele já tem a opção desse porta-luvas que é um pouquinho menor aí você tem a parte da climatização basta você puxar aquele botão que tá ali com ar-condicionado ligado ele vai manter um pouco mais refrigerado uma fruta uma bebida que para que você possa estar consumindo também essa parte do porta-luvas esse já é um pouco maior e aqui nós temos a parte aqui com a opção do porta-copos esse acabamento prata no difusor do ar-condicionado um Twitter um sistema JBL e o alto-falante JBL ali também que é um sistema de som muito interessante esse acabamento do painel é todo um plástico rígido essa parte aqui já é macio ao toque com esse revestimento em couro e também essa linha de costura bem aparente aqui na porta do motorista os comandos elétricos também todos os iluminados os quatro vidros elétricos com a função autodown a trava dos vidros elétricos aqui no caso a trava das portas o rebatimento elétrico do retrovisor basta você apertar esse botão para que você possa utilizar a regulagem elétrica tanto do retrovisor do lado esquerdo e lado direito para fazer a utilização do painel nós temos aqui também essa parte com o porta-copos para o motorista a parte da parte com o Twitter com a inscrição JBL aqui e também a inscrição JBL aqui do alto-falante que tá ali no parte do painel aí nós temos aqui esse botão para tá no caso fazendo o ajuste dos sensores de estacionamento referente ao BIP esse botão idl e up para poder tá aumentando a marcha lenta no dias mais frios e aqui para tá fechando a porta traseira ou abrindo a porta traseira caso você queira é uma trava e aqui embaixo você já vai abrir com esse botão e aqui a função viu que é do sistema 360 graus como mostrei a sua direção no caso ela é hidráulica tem a parte com a regulagem de altura e também profundidade e aí nós temos aqui as aletas de mudanças de marcha do na casa daqui do volante que é o famoso pedal shift aquele mesmo acabamento do console central nós temos ele aqui que é uma parte como se fosse imitação em madeira mas é uma parte bem brilhante a parte aqui com o revestimento em couro com essa linha de costura bem aparente nesse volante que é multifuncional com esse acabamento prata o logo cromado da Toyota atendimento de telefone celular via Bluetooth comando de som comando de voz e também a parte aqui com a utilização do computador de bordo que você consegue tá fazendo aqui desse lado a novidade aqui é o sistema Toyota Safety Sense que teve uma atualização na versão anterior 2021 só tinha controle de velocidade de cruzeiro esse agora já é adaptativo ele vai se igualar ao carro que tá à frente se você não mudar de faixa e tiver com carro a 100 km por hora e o carro à frente tiver 80 km por hora esse sistema vai fazer a no caso a verificação vai fazer a frenagem se igualar com o veículo que tá à frente é um sistema interessante esse botão aqui já é o sistema de mudança de faixa involuntária vamos supor que você vai sair da pista de rodagem ele vai identificar só há um alerta que você tá saindo da faixa de rodagem e fazer certas correções se necessárias já esse botão é do pré-colisão esse vai ajudar bastante caso você numa situação inesperada não consiga ver um pedestre um ciclista ou um carro vindo à sua direção esse vai fazer a frenagem automática soando também o alerta para que você tenha atenção na situação de risco para evitar até mesmo fazer uma colisão ou certo dano aos veículos e aos condutores também então é realmente um sistema bem interessante que eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa acompanhar depois como é o sistema Toyota Safety Sense vou mostrar o painel para vocês aí nós temos aqui toda essa parte de iluminação que é branca já o interior preto para dar um pouco na quebrada dessa parte toda bege e o caramelo que o veículo tem conta giros a partir daqui a parte aqui com a medição do arrefecimento do motor já que do outro lado o medidor do tanque de combustível que é de 80 litros e o velocímetro já nós temos essas duas lâmpadas aqui esses dois filetes em LED e é também branca e a tela que é de 4.2 ali nós temos temperatura exterior relógio também a indicação aí do modo de marcha tá no P que é parado aí nós temos o dômetro total o dômetro parcial a o dômetro parcial B se você colocar a setinha para baixo aqui nós temos ali a autonomia tá pedindo para reabastecer e também o modo de indicação tempo de partida tempo de cruzeiro tempo que o veículo ficou parado se você descer nós temos a comparação de consumo médio de consumo e consumo instantâneo você consegue ver quanto que você consegue rodar com combustível ainda que você tem no veículo se você descer para o lado nós temos aqui o velocímetro digital digital se você colocar a seta para o lado direito nós temos aqui o informativo com a bússola para fazer a utilização de navegação essa parte com a parte de música ou a TV digital qual canal qual a música que você tá ouvindo no aplicativo o sistema de segurança que você pode estar ligando e desligando ali nós temos o assistente de faixa que tá ligado você colocar para o lado direito essa aba com informações referente ao veículo tudo que é informação importante vai aparecer nessa pasta e aqui nós temos um novo menu com configurações nesse menu de configurações eu quero mostrar um detalhe interessante para vocês que faz parte do sistema de segurança também ela tem o sensor de tráfego traseiro e também o sensor ali de ponto cego no retrovisor eu vou ligar aqui para vocês verem como vai acender ali na parte do retrovisor falando que o sistema está em alerta esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês aqui da nova SW4 Diamond que eu mostrei todos os detalhes eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar todos os detalhes deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e agora nós vamos ter a participação do salve toyoteiro para você que acompanhou esse vídeo até o seu final é fã da fã da Toyota seguidor aqui do nosso canal chegou a hora da participação do salve toyoteiro e o primeiro salve de hoje vai para Luiz Carlos Calazans da cidade de São José dos Campos onde eu comecei como consultor de vendas na Toyota T-Drive o segundo salve de hoje vai para Félix Andrade da cidade de Bom Jesus da Lapa na Bahia o terceiro e último salve de hoje vai para Iderval Alves que não identificou a sua cidade nem o seu estado se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui no canal deixa embaixo nos comentários o seu nome sobrenome a cidade o estado que você deseja que eu te mande um um salve muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal até a próxima